Muita gente fala sobre a pobreza e a desigualdade social no Brasil, mas ninguém apresenta uma solução concreta. Afinal de contas, por que o Brasil é um país tão pobre e tão desigual? Porque a gente ouve desde sempre que o Brasil é um país do futuro, mas futuro nunca chega. 60% dos trabalhadores brasileiros recebem só um salário mínimo, 937 reais. Por causa das nossas leis trabalhistas atrasadas, esse trabalhador custa mais de 1.800 reais pro seu empregador. Esse dinheiro poderia ir pro bolso do trabalhador, mas vai direto pro governo. Enquanto isso, juízes e procuradores chegam a ganhar até 200 mil reais por mês. Isso porque o teto constitucional, ou seja, o salário máximo permitido pra um funcionário público, é de cerca de 33 mil reais. Ainda assim, mais de 70% dos juízes e procuradores recebem acima desse teto. E esses super salários são pagos justamente por aquele trabalhador que só recebe um salário mínimo. A elite do judiciário ainda conta com auxílio moradia, carro com motorista, cota de gasolina, auxílio alimentação, de transporte, plano de saúde, pagamento de aula particular para os filhos, dinheiro para a compra de livros e computadores, pagamento de até 5 salários mínimos pra cada criança que ele adotar, extra pra quem dá aulas e mais uma infinidade de privilégios. Esses privilégios continuam na aposentadoria. Pra cada real pago ao beneficiário do INSS, 8.5 reais são pagos pro funcionário público aposentado. Se quem sustenta o setor público é o trabalhador na iniciativa privada, como esse mesmo trabalhador se aposenta recebendo 8 vezes menos? Na educação, a distorção também é assustadora. O gasto médio com aluno de uma universidade pública é de 21 mil reais a cada ano. O gasto com aluno do ensino básico é praticamente 4 vezes menor, cerca de 6 mil reais por ano. Estudantes de universidade pública têm uma renda familiar per capita duas vezes maior do que aqueles que não vão pra universidade. A representação proporcional da classe alta nas universidades públicas é quase o dobro daquela observada na sociedade como um todo. A probabilidade de um jovem com renda familiar per capita de 250 reais ao mês estudar numa universidade pública é de cerca de 2%. Ou seja, praticamente nula. Enquanto políticos fazem demagogia, criando cotas raciais e sociais de universidades, os mais pobres são esquecidos em escolas públicas que estão caindo aos pedaços. Ou seja, a educação brasileira é uma máquina de produção de desigualdade social. Enquanto os mais pobres são reféns de péssimas escolas públicas que recebem pouco investimento, pagam pelas universidades públicas, que são ocupadas por classes mais altas. O Brasil possui mais de 16 mil sindicatos. Esses sindicatos custam mais de 3,5 bilhões de reais por ano. Mas pelo menos, depois da reforma trabalhista, o trabalhador não é mais obrigado a sustentar essas máfias. Além disso, abrir uma empresa no Brasil leva 119 dias e custa mais de 2 mil reais. No Chile, leva só um dia e é de graça. Isso sem falar no fato de que nós temos o sistema tributário mais caro e complexo do mundo. Empreender no Brasil é praticamente um crime. Por falar em imposto, os nossos impostos sobre o consumo são uma aberração. O preço de um videogame, por exemplo, é 72% só imposto. Na prática, você está comprando imposto. O videogame vem de brinde. Para finalizar, é importante expor o absurdo que é o nosso pacto federativo. O estado de São Paulo, por exemplo, pagou cerca de 500 bilhões de reais de impostos em 2015, mas recebeu menos de 40 bilhões. Ou seja, todos os anos, o paulista recebe do governo menos de um décimo daquilo que ele contribui. As igualdade e a pobreza no Brasil são causadas pelo governo. O estado brasileiro é um hobby-wood ao contrário. Transfere a renda dos mais pobres para os mais ricos. Enquanto uma casta privilegiada de funcionários públicos federais e empresários corruptos vivem num paraíso de privilégios, o brasileiro honesto, que acorda cedo para trabalhar todos os dias e vive na miséria, é obrigado a pagar a conta. Está na hora de nós, brasileiros, cobrarmos do governo e do Congresso Nacional uma mudança nas prioridades do Brasil. Enquanto a gente não cobrar uma mudança de postura da nossa classe política, o Brasil vai continuar sendo o país dos privilégios, da burocracia e da corrupção. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com barra mblivre.